Sou um poeta romântico até cantando repente Em forma de poesias descrevo o que a alma sente Cantando os meus sentimentos acerto de muita gente Como eu não sou diferente, eu não esqueço o momento Romantismo é o meu forte, cantar é o meu talento Quem tem amor como eu tenho, não esconde o sentimento Sempre botei sentimento nas canções que tenho feito São todas comigo mesmo pra própria dor do meu peito Mas quem tem meus requisitos sofrerá do mesmo jeito Tudo que faço é bem feito e sempre só tem feito bem No que eu escrevo e canto tem sentimento também Quando o sentimento vem e que alguma dor me rodeia Eu descrevo o meu problema, depois a canção passeia E às vezes por coincidência magoa a ferida alheia O pensamento passeia pra longe do meu recinto Eu sinto amor de verdade no coração, eu não minto Será se existe alguém que sente assim como eu sim Pra ser sincero, não minto tudo que eu canto tem sido Melhor que receita médica pra o meu peito dolorido Curando as dores da alma sem tomar um comprimido O meu coração tem sido contra o coração que finge Eu procuro relaxar quando algo me afringe O meu romantismo acaba acalmando a dor que me atinge Quando o desgosto me aflinge, era ruim se eu não cantasse Cada romance que morre é uma canção que nasce Cobrindo as lágrimas que descem por cima da minha face Quando um sentimento nasce, nascem também os amores O romantismo faz parte de boquê, conquista e flores Uma paquera é remédio para aliviar as dores No são sinais O romantismo faz parte de boquês E naom É premio que desce